Quando eu passo em frente à casa dela, eu me lembro, eu me lembro O sabor que tem o beijo dela, eu me lembro, eu me lembro Quando eu passo em frente à casa dela, eu me lembro, eu me lembro O sabor que tem o beijo dela, eu me lembro, eu me lembro Foi numa noite de lua que eu passei por lá Me lembro do sorriso dela, me lembro do seu meio olhar Sua pele cor de jambu me fez endoidar Tive, tive, tive que me apaixonar Quando eu passo em frente à casa dela, eu me lembro do sabor que tem o beijo dela Eu me lembro, eu me lembro Quando eu passo em frente à casa dela, eu me lembro, eu me lembro O sabor que tem o beijo dela, eu me lembro, eu me lembro